Eu sou Fernanda Sobral, vice-presidente da SBPC. Eu gostaria de informar que a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, fará, no meio de julho desse ano, 2023, 75 anos de vida. Eu diria de vida, de luta pela educação, pela ciência, tecnologia e inclusão social. Então, eu gostaria de fazer um convite, uma chamada a todos, todas e todos, para se associar a SBPC. Nossa força será maior com a sua presença. Precisamos, cada vez mais, construir um Brasil melhor. Um Brasil, justamente, com ciência, tecnologia, educação e com menos desigualdades sociais. Você pode colaborar. Temos várias publicações que, justamente, informam sobre as questões científicas e culturais. Essa é outra questão importante e, sobretudo, a sua adesão aumenta a nossa força. Obrigada. 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 Obrigada.